Olha isso agora que nós vamos preparar aqui agora. Se liga só. Pô, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hã? O que? Vocês não manja de joga porra nenhuma. Só enrola aí. Olha só o jogador. Olha aí, como é que ela fica? Olha. Ela vai embagaçar logo. Ela fica correndo doida em cima. Ela está correndo em cima da sinuca para mim. É o que importa. É o que importa. Ela está ali correndo. Pois, toma. Vai jogar. Como é que joga? Agora, toma. É... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Já estou olhando assim no meio. Como é? Já estou olhando assim no meio de uma bola. Abriu a bola. Banda para um canto e manda para outro. Deixa eu falar, deixa eu falar um negócio para vocês. Tiringa está lá lavando o carro de novo. De novo. De novo. Ai, que idiota, mano. Lavando de novo, André. Todo... Olha, amanhã eu devia ver essa bomba. Bota outra chave lá. Que é para poder desaprender e não aprender mais. Todo... Todo desse eu não estou lambendo. Vamos fazer o seguinte, André. Vamos descer lá embaixo. Eu vou ficar mais toy lá conversando, batendo papo. E tu pega e desliga. Tu fica escondido ali perto da mangueira. Desligando a mangueira. Quando ele começar a lavar, tu se esconde. Quando ele começar a lavar, tu desliga de novo. Porque ele vai voltar e vai ligar. Ou seja, desengatando a mangueira. Não tem um encaixe nela? Você fica encaixando e desencaixando. Que é para nós ver ele ficar doido. Bora lá, bora lá. Vai. Bora, bora, bora. Vamos traquinar que a nossa função aqui é essa. É isso todo dia, o dia todo. Eita, peixe. Será que ele já terminou? Parece que ele já terminou. Mas ele começou agora. Vai ali, André. Vai por baixo aí e se esconde ali no embozeiro. Vai lá e se esconde. Olha ele, olha ele, olha ele. Lavando de novo. Bora ali, vamos encher o saco dele. Ô, tu vem por cima. Isso, isso. Se esconde aí. Vem por cima, vem por cima. Só perguntar para ele aqui o negócio. Ô, Tiringa. Ei. Oi. Tu está fazendo o que? Eu? Estou cantando. Está o que? Estou cantando. Está o que? Cantando. Cantando. Você não está vendo que eu estou lavando o carro? Hã? Não está vendo não? Estou vendo. Mas para que você está lavando o carro de novo? Aí você só... E você só toma mão uma vez? Tu tem encontro hoje? Tem. Tu tem encontro hoje? Eu tenho. Tu tem encontro hoje, Tiringa? Tem, tem. Tu tem encontro hoje? Tem, porra. Com quem? Com satanás. Com satanás. Mas deve ser mesmo, viu? Deve ser. Um satanás de rabo. É, foi só. Deve ser mesmo. Tudo preto. É, satanás. É, satanás. Eu vou pegar uns pregos. Eu vou pegar uns pregos. Eu vou pegar uns pregos. comprar uns pregos tu vai apregar a água, é? vai apregar a mangueira para não usar botou isso o que que tu faz? ahn prega a mangueira, falando que está desapregando está desapregando, mas eu não sei que porra que toda hora tu fica lavando o carro toda hora, toda hora ahn é o que? é bom lavar aqui aí ahn ahn de novo? ahn está perto ahn 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 o que que tu fez aí Tiringa? a sorte foi no pneu, achei uma lacraia olha tem mais uma lacraia no pneu do meu carro eita tem uma lacraia no pneu, é? é porque o pneu da marca Scorpion eita e a mangueira está desemendando toda hora eita com a terra amanhã está feio amanhã o que? amanhã vou trazer feio para arrumar ela amanhã 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 é o que? amanhã mas também eu não sei para que tu fica lavando o carro todo dia para que? agora eu lasco, não é meu? não, tá, é seu, eu sei é pois pois, deixa eu lavar é seu, mas parece que tem gente aí que falou que é dono dele é tem gente aí que falou que é herdeiro não olha só dele hã? não deu meus pulos não oxê de novo tu vai secar as pernas para lá e para cá hã? está com a peste está com a peste, não está? só para a mangueira antes de engatar aqui de soprar não? olha o que é que tu está dizendo só para a mangueira antes de engatar olha galera, olha que coisa linda olha ei Tiringa, só para a mangueira aí antes de engatar vai Tiringa lava o carro aqui atrás, está sujo aqui, olha vem cá para tu ver, sério olha, ele está sujo aqui atrás isso, aí, aí, olha aí vai lá na porta, bosta não vai lá, não vai lá não, não quer nada você está rachando aqui a puteira vai, 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 vai você filho da puta você está rachando aqui você está rachando aqui agora você vai lávar você está rachando a puteira ali vá emenda, emenda a bagueira pode emendar a policia está rachando aqui eu não tenho esse filho da puta vai lavar agora vai botar ele para lavar Tiringa vai lavar que eu penso que é a vergonha, nunca mais desumendar olha eita, ele botou para ter o filho para lavar o carro, olha isso vacilão é vacilão, né ah eu não sei como é que o cara é idiota ele está fazendo parada cebosa com essa camisa branca para que o caba vê o vulto e o caba passando correndo oxe eu queria que fosse eu, eu sou um macaco velho ah se fosse eu aí, ele ia secar as canelas dele que eu me vira num toco você vai lá eu me vira numa pedra daquela ali se fosse tu, ele não pegava nunca que eu vira numa pedra, ou num toco tu ficava do ladinho e ele não via não, a gente passava pisando eu e eu quieto tem que cuidar aqui tem 50 e 10 reais de emendor na manguereta de emendor lá, pode lavar bem lavar tudo oxe ô cababu não, não se fosse tu ali ah, onde é que eu vou tirar a carga do espinhaço do jegue e botar na minha eu sou doido é não, ó você que vai com a carga jegue que termina o resto da sua longa viagem agora eu ó lá, ó ó lá ô Tiringa, ajuda ele aí quem? tu eu não estava falando? ah você está quieto de emendor agora ele pegou pegou no palmelado e bota lá eu ficava só encostado aqui, olha tu é doido tu é cheio de ficar encostado num pau, né? não, pronto, eu estou engareado aqui mais um, mas tu vai botar o André para lavar ah, botar para lavar não, eu já botei que é pelo aprender nunca mais que eu gostei de ver uma coisa aqui essa eu não dei emendor você não devia estar ali com isso aí? ah você devia estar ali mas rapaz, pegou uma paradinha rapaz, agora se eu não ver eu lavar aqui eu ia emendar a dia, ela chamando atuadinha emendorinha, tudo emendorando lá escondido dentro da moita fui pegar ele já lá dentro do outro que entrou lá debaixo da goiabeira dizendo não, estou emendorando aqui emendorando aqui o que, filho da puta eu não vi quando saiu? oxe ah, estou achando garra você não está ruim da visão, e o senhor ouviu? eita como é, estou aí está ruim do olho e viu ele correndo não, 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 está enxergando mais que um do outro três quase e agora? agora que ele vai lavar o cabelo vai prender ah, 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 ah mas que essa mania é essa toda de lavar o carro? não, porque só presta limpo carro, só presta limpo porque aí você vê o brilho do carro vê o que? o brilho olha ali, olha e teu chapéu, por que tu não lava ele? ah, tu não pode não tem que passar a escova e por que você não passa a escova? bota, eu vou passar é bode preto, fica bem louvoso não, bota no seu já botei já? botei mais aí, bota mais porque fica mais novo aí esse aí se o senhor botar o preto dentro dele bote ele na cabeça o senhor vê como é que ele fica brilhando não, não olha o bodinho ali, olha está preenho como é? não não só bala quando ele estiver com frio como é André? não não aí só é para parar quando o carro estiver com frio só é para parar quando o carro estiver com frio? é não, quem não vai eu estou aqui só é para parar quando ele estiver com frio ah, você vai precisar fazer isso aí mas quem é que está presente tomar banho André? porque o carro não perde muito o carro o que? o carro não perde não perde? então nesse caso quem precisa tomar banho? é ele viu? e tu quer dizer que ele fede é? não a o que mesmo? para caçar fedor aí fede, ele tem fedor de que mesmo? o de gamba o de gamba o filho fila da puta o de gamba você agora vai dar opa lavada aqui agora você vai enxugar o mal dessa piada o de gamba você agora vai enxugar o mal dessa piada aí que é para você enxugar agora e qual foi a piada Tiringa? sei lá, foi aquele joaquim como foi? sei lá, velho mas... oh bicho mas tu botou o André para lavar teu carro mesmo? e tem uma coisa, ele agora vai enxugar o mal dessa piada aquele bicho mas chegou por conta não por conta para ficar esses pringas aqui não aqui eu vi que essa é que eu colocar no carro já lavouỏ, está bom é, está bom já notar o time da chama evolução só fica de perto de quem fica de perto de quem está trabalhando eu vou buscar o ponto de você enxugar agora que a gente aprende como é André? fica de perto de quem está trabalhando né? fica longe fica longe né? então é isso aí galera, é nós, depois de nós é nós de novo olha eu aqui ó é nós oh, o que tem que fazer nesse vídeo aqui? o povo tem que... tem que... ah, então é isso pessoal, vou dizer a você ah se inscreva no like ó e bota aqui para arrombar é né? e preste atenção, vocês continuam com vocês aí e façam de jeito aqui olha o brilho, olha o brilho que não está ali fica abriando então bota para arrombar que André lavou e foi o carro do cu de gambá o cu de gambá o que também, seu filho da festa? você quer que eu me dê uma perada? e tu foi pegar a tua toalha para secar o carro? oxe tá, cheio tudo vai rapaz vai o que? vai o que? olha o carro vamos acabar, pular a cabeça dele, deixa que ele pode bater no carro mas o que foi que ele fez? se ela não quer virar a banqueira para cá não, é só por uma maneira fixa assim ó, só está arrancando essa quebrada aqui vai, não brinca de conforto vai lá Tiringa, vai, leva o pano para ele secar o carro vai, 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 vai vai para lá, vai para lá te lavar agora não vai para lá, que não é para o seu sargento vamos lavar, bem lavar então aí, sai oh Tiringa oh vem cá, vem cá vamos, vamos, tu tem alguma história para contar vamos contar uma história aqui, nós emenda no outro vídeo aqui, né? bora bora bora